Caros leitores e seguidores do Jornal Mercado, apresentamos os destaques do Caderno Cultural Mais Mercado para esta semana. Como tema de capa, a Gianni Costa, bióloga e vence prémio pelas Nações Unidas. Sete dias, sete propostas. Textos de Shakespeare são transpostos ao palco. Os certos do texto do poeta e dramaturgo inglês são apresentados hoje ao público a partir das 19h no Teatro Elinga. Mbanzacongo forma guias turísticos. A primeira ação de formação de guias turísticos realiza-se no Zaire. Como terceira proposta, o INIC 2019, terceira edição. O INIC está de volta dia 22 de setembro no Mangais Golf Resort. Na rubrica lição do filme, apresentamos as reflexões de João da Cunha sobre o filme O Quebra-Cabeças. Na rubrica inovação, destacamos a notícia de que Amazon Prime lança no Brasil. Tesla lança Tesla Insurance nos Estados Unidos com a promessa da redução de entre 20% a 30% face às seguradoras tradicionais. Finalmente, a Alibaba compra a plataforma de e-commerce Koala por 2 mil milhões de dólares. A plataforma destina-se à compra de produtos internacionais, de luz, cosmética e eletrodomésticos. Esperamos que tenham todos uma ótima semana e uma excelente leitura.